O que é isso? O que é isso? Só vai entrar a galera do Platoon mesmo Fala assim no kill cara, vem me dar um tiro no tema O que é isso? Já liberou aqui tudo pra gente Tá ligado? Deixou a sala aqui bate papo Ele fez tudo na moral pra outra gente Liberou pão E de preferência só pra pra ficar legível pra saber Quem tá entrando e quem não tá Deixa a tag galera da gente Tá entendendo? Ou o oco ou chumbadores Você que sabe aí o oposo Caralho, acabei de ver a pior cantado do mundo Sério Que superou até os meus níveis de escrutidão Ó Gata Você tem uma perna mais curta que a outra Não, por quê? Porque não ficar comigo é mancada Como é que é? Eu não entendi Pera aí, vou repetir pausadamente porque a zoeira é grande A zoeira é colossal aí Ó Gata Você tem uma perna mais curta que a outra Aí a mulher fala Não, por quê? Porque não ficar comigo é mancada Entendeu? Mancada Ela mancou, ela foi andar e mancou Nossa Isso é pra eu rir? Isso é pra eu rir? Não cara, pra bater na cara da pessoa e falar isso É pra enfiar o dedo e rasgar É quando tu reencarnar e tu vier como mulher Tu cair nessa cantada É pra eu botar o dedo no cu e me rasgar? É pra eu botar o dedo no cu e me rasgar? Não sei cara Se for no teu, pode que eu botar? Ah, eu pensei no teu sim Não No meu não Tenho medo Pimenta no cu dos outros é refresco Olha só essa aqui gata Você é administradora de empresas? Ou pela puta? Pera aí rapidão Deixa eu ajeitar a cama aqui do meu filho Eu já volto aqui Fala aí, fala aí Ai cara Pera aí, deixa o Ajax soltar Ai Não, fala logo Nossa É pra tu repetir porque isso aqui vai... Tu vai repetir Gata, você é administradora de empresas? Não, por que? Porque você fez meu negócio crescer Não, essa é boa Essa é boa Essa é boa Essa é boa Essa é romântica Essa é carinhosa É, é E verídica Tem uma aqui que... Porra, tem uma aqui que é maneira cara Que é romântica Aqui ó É... Você nunca poderia trabalhar como anestesista Aí a mulher pergunta Ah, por que? Porque é impossível não sentir nada por você Oh, que fofo Essa é romântica cara Que fofo Essa é romântica Gostei Porra Minha manga ficar na mão hoje Ah, hein? Caralho Ai, essa daqui é subliminar Essa daqui é subliminar É A pressa é sua inimiga Não, por que? Porque você é uma perfecção Ah, porque você é perfecção Nossa, cara Essa é... É... Essa aí... Arrasa o coração, né velho? Essa aí, porra A mulher desmaia na hora Desmaia de teto Desmaia de teto É uma cachoeira debaixo das pernas Essas Cachoeira debaixo das pernas Nossa, nossa É... Essa daqui é... Escrota demais Você já viajou pro Peru? Não, por que? Então vamos pro Peru e diga que me lhama Não, não Deu? Não, cara Essa aí, essa aí é faia Porra Deixa eu buscar os opércios Essa daí acaba com 10 anos Eu não sei comer ninguém com essa cantada Caralho Caralho Gata, você não é o hino nacional Mas quero te cantar com a mão no peito Ah, tá vendo? Caralho Por que que eu tô rindo dessa roda? Falou das horas total? Pode levar Foda é, aonde que abre essa porta? Caralho, não para Vem em sequencia Uma salinha em cima Mano, olha só Essa aqui, gata Você não é farofa Mas que a gente passa ali nisso Uma salinha em cima Essa aí é boa Quando ele quer Tem uma salinha em cima das compotas d'água Você vai até decorar, cara Entra ali Tem uma salinha Eu te passo o site aqui, porra Passa aí, passa aí Contada essa escrota Olha essa... Incrivel site, cara Eu tenho uma Tenho uma Incrivel.org Olha só Eu vou até morrer aqui Nossa Caralho Ai, ai Gata, você vai dormir? Não, por que? Então me passa esses colchões Nossa Ah, então Essa aí não tem nada Badoop Puta que pariu Essa aqui é velha Essa aqui é velha Gata, seu nome é Thaís? Não, por que? Porque Thaís espetacular Ae, Ae... Ae... Tá, tá no site aí, Silvan Espera aí que eu tava jogando aqui Um sangue de Zé Ah tá, tá jogando aí Achei uma romântica aqui, me chama de luneta pra eu te fazer ver as estrelas. Ah mano, nossa, que nojo de tudo arrombado mano. É romântica. E essa daqui é carinhosa, hoje é seu aniversário? Não, mas mesmo assim parabéns. Essa aqui já tá no nível aceitável. Aceitável, nível decente né. Se a mulher estiver muito louca, você pode falar isso pra ela, que ela pode achar bonitinho. Você dá um muito carente né. É muito carente né. Sabe aquela sua minha e tu te chamando no whatsapp falando, ah eu tô carente, manda isso pra ela. Ah não velho. Poderia ser aquela né, aquela do... do... do pai de família né. A porta aqui só abre uma vez ou daqui? Tipo assim aí, perguntava ela... Não, eu da pra abrir uma vez no jogo. Perguntava ela, você é um suco de laranja? Ela não, porque eu estou só o oco. Não, ela por que? Eu disse, você é uma delícia cara. Não. Que merda. Que merda. Que merda. Essa daqui é pra gordo. Olha, essa daqui é pra gordo, se liga. Gata, você tem creme na barriga? Não, por que? Porque você é um sonho. Não, puta que pariu. Não, essa daqui só gordo não tem. Essa cantada é de gordo velho. É, essa cantada é que você chega pra uma gorda e ela te dá uma porrada. Gata, você tem toicinho por que? Porque você é uma feijoada. Isso é uma cantada ou um insulto? Fala isso pra Renata do Adam. Ah, então leva o ban durante 40 anos. Ela fez joia da tua mãe, ela vai falar se deve. Ah, essa daqui é muito engraçada. Cara, essa daqui é muito engraçada, mas só eu acho graça. Vamos ver. Gata, você tá sentindo o cheiro de tinta? Não, por que? Porque tá pintando um clima. Nossa. Cara, você tá me cansoso. Tá me dando soro. Pode entrar aí, cara. Não dá, tá reparando o jogo. Tá reparando? Tá reparando. Tá reparando pra ele não fugir. Tá reparando pra ele não fugir. Tá reparando pra ele não fugir o jogo. Olha, repara o jogo aí pra ele não fugir aí. Tão bugado, cara. Tá reparando. Ai, pensa que... É... Um coco cai de uma palmeira. Rola ou não rola. Essa daqui é escrota demais. Isso aqui é demais, cara. Não. Gata, você pai é pedeira? Aí ela responde, eu não tenho pai, meu pai morreu. Porra vadia, não está bem encantada? Essa daqui é cretina aqui, ó. Gata, você é vagalume? Não. Mas você iluminou minha vida. Ohhhh. Com a bunda. Com a bunda ainda. É, com a bunda ainda. É, com a bunda ainda. E tem umas que eu não li porque, porra, não vale nem a pena. Não, lê aí, porra. Quem é essa, porra? Lê aí. Vou ler a última. A última do site, que tá lá no finalzinho. Ah, puta que pariu, cara. Gata, você enterra seu cocô na areia? Não. Porque você é uma gatinha. Oh, meu Deus do céu. Puta que pariu. Ah, essa aí é pior do que... Ah, por isso que tá no final do site. Aí pelos bar. Essa daqui, chamando a mãe de gorda. Gata, sua mãe é uma pizza gigante? Não, por quê? Porque você é um brotinho. Ah, é isso. Caralho. Gata, sua mãe é um navio? Não, por quê? Porque você é um jato. Uma cantada... Uma cantada estilo Battlefield. Gata, sua mãe usa boost? Não, por quê? Porque você tá muito pada. Caralho. Gata, no céu tem pão? Não. Encantou. Morreu. 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 Gata, o seu pai não tem um pinto. Ele tem um pincel. Doce que a senhora? H BRim. Esse cara que cantou ela... Vai ser meio estranha essa... Ficou meio... Poxa, Zé, Zé... O cara que cantou ela... Canta aí. E essa, ó... Nesse jeito. Gata, seu pai usa a macro... Que você ficou toda certinha. Ai, que delícia. Isso mesmo que lá não estou fazendo. Hum... Porque você é uma apelação só Putz, nossa É dessa cantada é uma apelação É É bem isso mesmo Gata, posso te revistar? Não, por que? Porque eu suspeito que você roubou meu coração Putz aqui Aí fudeu Caralho Pensei em uma muito boa Gata Gata, você não é heavy barrel mas me deixou descontrolado Caralho Caralho Gata, tu não é a desempenhadora batata Mas tu deixou o cano da minha doze bem certinho Essa é muito grande Porra Pera, eu parei de entender No cano da doze Cara, essa daqui é velha Gata, você me é zumbi dos palmares Mas que lombo Que lombo Que lombo Pô galera Como é que eu faço pra pegar uma imagem da internet E colocar num No avatar do Do battle Ah, eu tenho que criar uma conta no Gravatar É, tem que ir no gravatar Faz uma conta na gravatar Assim tipo Mas ele já tem a foto dele Eu tenho, isso aí eu sei, tá ligado Eu quero saber É, no lugar da logo dessa doze aqui Eu posso botar uma fotografia normal? Pode De papel Não, no lugar da emblema não pode não O emblema? Pode não Não existe birch Eu queria botar essa aqui ó O do doze birch Tem como você põe em birch Olha aí, olha Que bom Que delicioso Que delicioso Que delicioso Que delicioso Que delicioso Lava os bagulhos lá A gente tá jogando aonde? A gente tá jogando aonde? FTB8 Estou aqui do rock Estou aqui do rock Porra, sai do rock Caralho, eu não consigo jogar aí Nem te conto Usei uma cantada daquela Vai tocar no game time Filho de uma puta E funcionou E ai que... A moleque achou graça Entendeu? Entendeu da bosta que eu falei Que eu falei uma verdadeira de uma bosta né? Mas... Mas... Eu peguei o whatsapp dela Nossa O que que você falou? O que que você falou? Eu falei Eu falei Olha tem uma cantada muito gay Que o cara tá indeciso se ele é hétero se ele é gay Gata Teu pai não tem um pinto Ele tem um pincel Ah... Aprendeu bem Essa eu mandei É... Pois é Essa ela... Se desbaldou de achar graça Essa foi épica mano Ah mas é pra achar graça mesmo Não Vou levar a série uma porra dessa mano Teu galo pinto Quem? O galo pinto A sua mãe é uma bruxa? Ela não Por que? Porque você é um encanto Pô devia ser a sua mãe uma fada né? A bruxa tá muito ruim Eu não decorei que sei É do além e era pra ver bruxa É do além Eu não sabia qual que era do além Sua mãe é um Goku A sua mãe é um Goku Eu não decorei que sei Goku Sua mãe faz Kamehameha Nossa Tem que tomar um Hadouken depois né? Caralho velho Nossa Tchau Tchau Tchau